Deus salva seu povo. O faraó arrependeu-se de ter dado liberdade aos israelitas. Deu alarme a seus soldados e aos condutores dos carros de guerra. Com eles, saiu em perseguição aos israelitas, que tinham acampado junto ao mar dos juncos. Um dos vigias viu ao longe uma nuvem de pó e disse, Lá vem os egípcios! Os israelitas estavam mortos de medo porque se sentiam encurralados. Diante deles, o mar. Atrás deles, o inimigo com armas poderosas. Então se queixaram a Moisés. Por que nos tirou do Egito para nos arruinar? Vamos morrer todos aqui! Então Moisés lhes respondeu, Não tenham medo. Hoje vocês vão ver como Deus salva. Moisés estendeu a mão sobre o mar, assim como Deus tinha ordenado. Soprou o vento do lado do nascente, que fez as águas baixarem. O povo de Israel passou pelo leito do mar, sem molhar os pés. Uma imensa multidão de homens e mulheres, de meninos e meninas, de vacas e ovelhas. Os egípcios chegaram à margem e não hesitaram muito. Lançaram-se em perseguição dos israelitas. Mas o caminho seguido pelos israelitas, acreditando em Deus, converteu-se para os egípcios em caminho de morte. As águas voltaram a seu lugar. Os cavalos e os carros de guerra e todo o exército do faraó morreram afogados. Assim, os israelitas viram como é que Deus pôde salvá-los. Miriam, irmã de Moisés, sabia tocar tamborim. Dançou com as mulheres e cantou um hino de vitória. Louvai ao Senhor, exaltai-o, porque fez com que se afogasse no mar os cavalos e os carros.